Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Casa Sol, a sua casa Centro Incubador de Empresas de Marília, torne-se um empreendedor Resolver tocar um negócio por conta própria não é um dos desafios mais fáceis Afinal, o empreendedorismo exige muita disciplina e dedicação Prova disso é a alta taxa de empresas que entram em falência Em menos de dois anos de atividade do pequeno negócio Um dos caminhos para driblar os desafios e abrir um negócio com viabilidade É as incubadoras de empresas, que apadriam os negócios E ensinam técnicas de gestão aos empreendedores A cidade de Marília conta com o CIEM, Centro Incubador de Empresas de Marília Nós tivemos 42 empresas nesses 12 anos que passaram pela incubadora Dessas 42 empresas, 80% hoje sobrevivem no mercado E algumas com absoluto sucesso Nós sabemos que os índices mostram o seguinte Que a empresa que começa fora de uma incubadora Nos primeiros 6 anos, aliás, dos 5 a 6 anos Normalmente, apenas 40% das empresas sobrevivem Aqui, nesses 12 anos, nós sabemos que 80% das empresas sobreviveram E algumas com absoluto sucesso Que hoje são destaque nacional Como, por exemplo, a TK, a Pagamento Digital A PAUG, Acton, Transconnection, Com.br Atuals Sistemas, a Best Code e a TREI Para ingressar em uma incubadora é preciso participar do edital Montar um plano de negócios E apresentá-lo para uma banca avaliadora Os principais pontos avaliados são Grau de inovação no produto ou serviço Viabilidade econômica e mercadológica Qualificação técnica do empreendedor e da equipe envolvida Coerência do projeto com os objetivos emissão da incubadora Recursos financeiros básicos para iniciar o projeto Hoje, nós ainda estamos recrutando alguns projetos Ou seja, projetos inovadores E estamos recebendo essas empresas Após a aprovação do projeto Dentro da incubadora Nós ainda temos vagas na unidade 2 E estamos à disposição Na nossa secretaria Das 8 horas da manhã às 5 da tarde Para receber esses projetos Não só recebê-los Como orientar para preencher esses projetos Existem vagas Quer dizer, se você tem um sonho De se tornar um empreendedor Venha, nos procure Você vai preencher esse projeto Esse plano de negócio E após a aprovação desse plano Você pode ser um incubado E estar entre esses 80% de sucesso absoluto no mercado Caso seja acatada a viabilidade da iniciativa A incubadora se responsabiliza em graduar o empresário Uma dessas ideias que deram certo É a da Trey Empresa que atua em toda a cadeia de valor do e-commerce O CIEM teve uma importância fundamental No desenvolvimento da Trey Quando ela era uma empresa Que a gente chama no mercado de startup Ela era uma ideia Era um produto De três jovens Que gostariam de desenvolver o sistema Comercializar o sistema Mas sem o apoio da incubadora Eles não teriam se desenvolvido tanto Quanto foi o desenvolvimento Durante os quatro anos Que a Trey permaneceu na incubadora Ela começou com três colaboradores O colaborador número um Inclusive ainda está conosco É um dos nossos sócios atualmente E até o final de 2008 Quando a gente saiu da incubadora O processo de graduação Nós tínhamos 40 colaboradores diretos A Trey, como ela começou Como uma empresa pequena Então nós não tínhamos a ideia De onde íamos chegar Então o papel do CIEM Para ter todo o apoio Desde o início Na pequena empresa Ele foi extremamente importante Porque o custo Para se iniciar esse processo Para ter uma empresa E aí todos os próximos passos Então toda a infraestrutura O CIEM pôde ajudar A prover isso Então é muito importante O papel do CIEM Já no início da operação Hoje a Trey Ela trabalha em toda a cadeia De comércio eletrônico A gente desenvolve Plataformas para Lojas virtuais Meios de pagamento online E shopping virtual Temos aproximadamente 120 colaboradores direto E atuamos em todo o Brasil Inclusive esse ano A gente fez uma parceria Com as associações comerciais E agora a gente disponibiliza Através da associação comercial Um projeto de inclusão digital empresarial Onde cada comerciante Pode ter a sua vitrine Gratuitamente Através da associação comercial Da sua cidade Quem está deixando a incubadora Espera seguir os mesmos cases De sucesso Das empresas Que passaram pelo CIEM O CIEM Ele vem a agregar Essa parte financeira Marketing e gestão Então Para mim Que sempre foi Da área técnica O CIEM Vem para Agregar esse valor E trazer esse conhecimento Para o empresário Qualquer pessoa Pode nos procurar Com um bom projeto Ou que queira Preencher o projeto Tem uma ideia Nós vamos transformar Essa ideia Em um projeto E não tem restrição A nenhum tipo de pessoa Desde que ele seja Inovador E base mista Pode ser tecnológica E pode ser mista Ou seja Pode ser uma empresa Voltada exclusivamente Para TI E pode ser indústria também A CIEM saiba Como utilizar técnicas De programação Neurolinguística No desenvolvimento De várias habilidades Nós temos condições De memorizar 100% De tudo que a gente quiser O CIEM Legenda por Sônia Ruberti